A bancada do Podemos no Senado Federal defendeu ontem o afastamento do senador Davi Alcolumbre da presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania após denúncias. Na última sexta-feira, a revista Veja publicou uma reportagem que relata que Alcolumbre empregou servidoras fantasmas em seu gabinete por cinco anos em um esquema de rachadinha. Em nota divulgada após a publicação da reportagem, Alcolumbre negou as denúncias. Enquanto isso, o ex-ministro da Segurança e Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, anuncia a filiação ao Podemos no dia 10 de novembro. O movimento dá um passo mais próximo às eleições presidenciais do ano que vem. Paulo Pozonó, vamos analisar então justamente esse assunto que está em pauta aqui porque o partido Podemos disse em nota que essa medida permitiria ao senador que ele se defendesse de maneira plena e não prejudicasse o trabalho da comissão. Você acha que esse é o caminho mais razoável? É Daniel, eu sou de um tempo em que os políticos tinham um pouquinho de vergonha na cara e de repente, naquela época eu lembro assim, qualquer denúncia, qualquer mácula na honra já havia renúncia. Era comum ver notícia de renúncia de ministros, deputados, senadores também. Pelo menos era mais comum do que hoje. Hoje em dia, realmente, eles se apegam a essa desculpa esfarrapada da perseguição política e se fiam ali ao cargo. Eu acho que seria uma saída muito boa para o Columbre. O Columbre que quis mostrar poder nos últimos meses, sentou sobre a sabatina do André Mendonça, decidiu que ele que mandava e estamos aí. E ele tinha um telhado de vidro. Essa denúncia aí, obviamente que a gente não está aqui para sentenciar ninguém, mas existe uma denúncia, uma denúncia importante, uma denúncia grave, que mostrou que o senador tem um telhado de vidro. Seria, quem sabe, uma saída bastante honrosa para o Davi Alcolumbre. Agora, sobre a questão do Moro afiliado ao Podemos, o Podemos é um partido lavajatista, tem como carro-chefe aí do seu programa combate à corrupção. Só que desde que esse anúncio de que o ex-juiz Sérgio Moro se candidataria à presidência, eu estou tentando aqui digerir esse candidato, porque eu conheço o Sérgio Moro, eu acho que a maioria das pessoas, ele é lá o juiz que prendeu o Lula do combate à corrupção, mas a gente não sabe muito da opinião dele sobre os outros aspectos da administração. Então eu fico bastante curioso para saber como o juiz Sérgio Moro vai se expor para além do combate à corrupção. Obrigado. Obrigado.